Olá, como vai? Tudo bem com você? Obrigada por estar aqui comigo no programa Giro da Gastronomia. Muito obrigado pelos inúmeros acessos que o programa tem alcançado. Agradeço também os inúmeros e-mails que você tem enviado ao programa. A quantidade de e-mails que a gente tem recebido, principalmente para o quadro Na Cozinha com o Meu Ídolo. É claro que esse programa é para você. Eu agradeço de coração a tua companhia. Você está sempre comigo. Muito obrigada. Hoje eu estou aqui na faculdade Eutec. Eles são meus parceiros no quadro Na Cozinha com o Meu Ídolo. Esse quadro que vem fazendo um sucesso enorme entre os internautas. Sendo muito comentado, muito acessado. Eu fico feliz. Porque você manda um e-mail solicitando o teu artista. Eu vou atrás. Se eu conseguir trazê-lo, ótimo. Se não, eu vou tentando. Hoje eu estou feliz porque inúmeros e-mails solicitaram a presença deste meu convidado. E ele aceitou. Ele é uma graça. Muito educado. Ele já chegou. E eu quero que você esteja atento daqui a pouco no perfil profissional dele. Que eu vou falar um pouco para você. Ele é conhecido mundialmente, no nosso país também. Muito amado por todos. Daqui a pouco você vai saber de quem eu estou falando. Antes, eu quero que você saiba que eu estou aqui na faculdade Eutec. Endereço Rua das Palmeiras 184. Eles são meus parceiros no quadro Na Cozinha com o Meu Ídolo. É aqui no Cook Center, o Cozinha Show da faculdade Eutec, que acontece o quadro Na Cozinha com o Meu Ídolo. E eu estou te esperando aqui na Eutec, o site da Eutec, www.otec.com.br. Aqui nós temos os cursos superiores em gastronomia, hotelaria, turismo, eventos. E eu estou te esperando aqui, com esses inúmeros laboratórios culinários, sala de aula. Venha conhecer os coordenadores, venha conversar com eles. Eu tenho certeza que você vai encontrar um curso no seu perfil. É só aqui, Faculdade Eutec. Daqui a pouco, eu venho apresentar, falar um pouco do meu convidado. Não saia daí, é rapidinho. Eu vou e volto. E volto para conversar com esses alunos que estão aqui como fã. Vieram prestigiar o meu convidado. Não saia daí, é rapidinho. Eu vou, mas eu volto. Quadro Na Cozinha com o Meu Ídolo, Programa Giro da Gastronomia. Estou de volta. Aqui, Cook Center, Quadro Na Cozinha com o Meu Ídolo, Programa Giro da Gastronomia. Diretor, a Marilu já chegou? Ainda não? Gente, cadê a Marilu? Produtora, a Marilu não chegou ainda? Ela está atrasada, o convidado já chegou, ela não chegou até agora. Depois a Marilu fica reclamando, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nesses alunos que hoje vieram prestigiar o meu convidado. Estou certa, não estou? Sim ou não? Sim. Vocês são fãs dele? Sim. Ele é uma graça, né? E as músicas dele, hein? Ah! Cada música, né? Inesquecível. Tem duas aqui que eu vou pedir para ele cantar. Eu acho que ele vai cantar, né? Será que ele é bom na cozinha? Sim, muito, hein? Cozinha bem? Bem. Olha, eu vou falar o prato que ele vai preparar, que é um estrogonofe, né? Vamos estar atentos. Eu estou louca para experimentar. Imagina ele preparando estrogonofe. Nossa, hein? Coisa boa. Coisa boa, hein? Olha lá, ele dando risada. Olha lá, olha como é que ele é bonito, olha lá. Né? Bonito? Bonito? Ah, eu acho ele bonito. Perguntar para homem é duro, né? Vai falar, pô, cara, é mais ou menos. Não é perguntar para uma moça, né? Ele é bonito? É. É bonito, né? É. Tá bem, né? Você veio prestigiar. Sim. Com certeza. Com certeza. Excelente cantor, né? Obrigada por estar aqui, tá? Por nada. E você? Tá aqui para vê-lo, né? Com certeza. Tá louca para vê-lo cantar também, né? Também. Será que ele cozinha bem? Hum, ai, eu não sei. Vamos comer o estrogonofe dele, né? Vamos. Daqui a pouquinho. Isso. Obrigada, viu? Você também veio prestigiá-lo, né? Sim, vim prestigiá-lo. Que bom. Gosta dele como cantor? Sim, gosto, eu sou bastante música. Fica atento, hein? Daqui a pouco é ele, hein? Tá ok. Você também, né? Sim. Sejam muito bem-vindos, tá? Obrigada por estarem aqui. Obrigada. E você, olha lá, o Malo Nérrima aqui, que são duas fãs, né? A Viú Nérrima, você veio vê-lo, né? Vim. Você veio ver a professora também, né? É claro, a proférrima. Proférrima, olha lá. Proférrima. Essa é a minha alunérrima. É isso aí. Né, Vilma? E essa fã aqui de carteirinha, né? É, é isso aí. Gosto dele? Gosto das músicas também. O nome vai ficar salgadinho. É, eu tô achando, né? Será que vai ficar? Acho que não, né? Então é isso aí, ó. Programa Giro da Gastronomia. Até já. Lá, no quadro, na cozinha, com o meu ídolo. Não saia daí. Daqui a pouco eu volto com o perfil dele. Cantor impecável. Não saia daí. Até já. Olha o perfil profissional do meu convidado. Ele é nascido na zona sul de São Paulo. Aos 13 anos, tornou-se autodidata e começou a tocar aquele que viria a se tornar seu instrumento favorito. Mesmo instrumento que, anos depois, lhe renderia o título de mestre. O cavaquinho. Ingressou na carreira artística cantando em bares e eventos promovidos por amigos e pessoas ligadas ao ramos de casa noturna. Ele é o autor de inúmeros sucessos gravados por outros artistas, igualmente aclamados, que reconhecem seu talento como compositor. São eles, Zeca Pagodinho, Exalta Samba, Martinho da Vila, Os Travessos, Pichote, Arte Popular e entre outros. Ele foi vocalista de um grupo de pagode, atingindo a marca de milhões de discos vendidos. Hoje, ele é cantor solo. O meu convidado é ele, que inúmeros e meios solicitando a presença dele aqui, e ele aceitou. Bom, agradeço de antemão ao Gabriel, o assessor dele. Um beijo, Gabriel. Muito obrigada. Atenderam ao seu pedido. Eu trago aqui, no Giro da Gastronomia, no quadro Na Cozinha, com o meu ídolo, eu vou falar o nome dele, para depois falar o nome conhecido. Alexandre Nogueira Salgado Martins. Querido e bonito. Nossa, muito bom. Que bom tê-lo aqui. Olá, bom estar aqui com vocês. Muito bom. Muito obrigada por estar aqui. Olha, eu quero tentar prestigiar as pessoas que vieram, os alunérrimos. Os alunérrimos. Olha lá, que bonitinho. Com uma comida boa, vou tentar. Se não é na comida, vai cantando mesmo, entendeu? Não, mas você faz assim, você tem do lado uma professora aqui que entende de gastronomia. Nós teremos um assistente que ele vai nos ajudar, que também entende de gastronomia. Porque é uma receita que ela dá certo para mim, né? Isso. Você fica tranquilo, que o teu negócio aqui vai se cantar. Maravilha. Aí está na minha praia, né, Raquel? Entendeu? E eu te agradeço por estar aqui. Bem-vindo ao programa Giro da Gastronomia, no quadro Na Cozinha, com o meu ídolo. E você fique sabendo que a quantidade de e-mails que nós recebemos, a maior de todos os artistas, foi para ter você aqui. Ah, fico feliz pelos fãs aí, né? As pessoas têm expectativa de que eu cozinhe bem. Obrigado, né? Vamos tentar corresponder, mas já vou falando que, olha, espera muita coisa. Mas eu fico feliz por vocês terem mandado os e-mails, pelo carinho com o programa do Giro, com a nossa Raquel aqui, a professora, estou seguro por causa dela, viu, gente? Estou seguro por causa dela. Eu estou com o expert do meu lado, o expert em cantar, que eu não canto nem, não sei cantar nada. Ele sabe cantar tudo, né? Então a professora entende aqui um pouco de gastronomia. Mas eu estou com um cantor maravilhoso aqui do meu lado, que eu até faço por ele o estrogonofe. Ele cantando, eu vou fazendo. Mas eu acho que você vai melhor ainda cozinhando que eu cantando. Porque cantar, na verdade, eu digo que eu faço do meu jeito, né? As pessoas gostam. Não, mas aqui você fica tranquilo, porque aqui é um quadro em que o artista vem e ele fica à vontade. Ele não precisa saber cozinhar, ele vem. O importante é o nosso bate-papo e o importante é trazê-lo até aqui, você vir, estar aqui e o internauta ficar feliz. Eu resolvi o problema do internauta, está ótimo. Depois vocês falam que o importante foi eu comer minha comida também, tá vendo se estiver ruim? Mas você tem certeza que hoje muitos irão experimentar aqui, os teus fãs que estão ali. Eu vou tentar não salgar demais, né? Porque o pessoal fala, pô, salgadinho, salgadinho. Salgadinho, salgadinho. Tem o Vilas ali, voltando do aeroporto, na Marginal ali, tem o Vilas, tem a Jardineira ali, que a gente vai de vez em quando também lá na Zona Sul, né? E tem o Mineiro ali, que eu não sei o nome, ali na Engenheiro Caetano Álvares. Quando a esposa não quer fazer nada, eu também não quero, a gente vai para o Mineiro ali mesmo. Vai para lá. Minha família é tudo mineira, né, cara? Mãe, pai, tudo. Um dia o programa estará numa dessas churrascaria que o Salgadinho falou, é quando o programa visitar. Eu vou falar para o internauta, olha aqui a churrascaria do cantor Salgadinho. A churrascaria que ele gosta, né? Hoje você vai fazer um estrogonofe para a gente. É isso, estrogonofe. Vamos fazer. Filé mignon já está aqui. Maravilha. Você sabe cortar o filé mignon, né, Salgadinho? Eu vou tentar cortar na linha aí, porque a gente tem que respeitar a linha do bicho. A linha do bife, né? É do bicho, tá certo. Do bicho. Margarina, você pediu, manteiga, cebola, palmito, aqui o creme de leite, molho de tomate e meio limão. Meio limão. Tá. Então, internauta, este é o estrogonofe do Salgadinho. A receita está na íntegra no vídeo. Você sabe, para o vídeo e copia tudo na íntegra e você vai, só agora observar, a gente vai produzindo aqui esse estrogonofe. Tá bom? Vamos lá. Eu quero que você coloque, eu vou colocar em você primeiro o avental e um chapéu de chefe. Chefe é bom, gostei, chefe. Você se tornará um chefe agora. Maravilha. Olha que bonito, cantor Salgadinho aqui, ó, no quadro na cozinha com o meu ídolo. Ele já está pronto, ele vai preparar o estrogonofe. Ele já é um chefe salgadinho. É claro que agora eu quero chamar um aluno que ele vai nos auxiliar, né? Esse é o nosso aluno, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Vamos, senhora. Obrigado por estar aqui, tá? Sim. Então ele vai nos auxiliar aqui na preparação. Você, não saia daí, daqui a pouco eu volto. Eu e o Salgadinho, aqui na cozinha, ó, estrogonofe. Vamos lá. Giro da gastronomia. Voltando, Salgadinho, vamos começar? Vamos começar. Quer lavar as mãos? Só se for agora, né? Fique à vontade. Lavar as mãos é bom. Aqui. Saudável. Isso. Recomendável. Aqui é tudo de verdade, viu, gente? É. Não é aquele lance que você chega lá, que já tem uma comida pronta, mas aí você finge que faz uma, né, cara? Tem que fazer na raça mesmo. Guardar na raça mesmo. É legal. Tirar. Posso fazer uma pergunta? Pode, com certeza. Você se apresentou em outros países, né? Já, já cantei em vários países. Na verdade, quando eu comecei, eu não pensava em nada disso, né? Não imaginei que eu pudesse nem estar aqui do lado de casa. Com 13 anos, né, Salgadinho? É. Na zona sul, daqui de São Paulo. Isso, na Pedreira Jardim Selma ali. Quando eu comecei, Raquel, eu... Deixa eu botar aqui. Quando eu comecei, eu pensava em ser muito normal, tocar à noite. Vamos conversar e você vai cortando a cara. Vamos cortando a cara, vamos pegar logo com a mão, né, cara? Isso. Porque eu não tenho... E aí, como é que foi? Eu pensava em ser músico normal. Cantar à noite e tal, ganhar meu dinheirinho, que não era muito, né? Esse negócio de muito dinheiro aí que aparece hoje em dia, né? A gente vai respeitar bem a linha da carne aqui, do filé mignon. Sim. Deixa eu dar uma olhada. Fique à vontade, sim. E aí você cantava na noite. Quem vê, pensa que eu entendo alguma coisa. Sofreu bastante? Pra falar a verdade, quando a gente tem adolescente, não é? Então a gente não percebe muito essas coisas, não. A gente vai fazendo as coisas com alegria, que a gente gosta, porque cantar é um dom, né? Cantar, tocar é um dom. E quando eu descobri que eu tinha esse dom, eu comecei a ser uma pessoa um pouco mais popular, porque eu era muito introvertido, um cara muito tímido, né? Não saía de casa pra nada, só pra jogar futebol. Aí ganhei o cavaquinho da minha mãe. E posso dizer que foi uma infância muito feliz, apesar de pobre, mas feliz. Pobre assim, de não ter recursos e tal, como todo mundo tinha. Nasci na periferia e tal. Na minha casa tinha uns... Moravam quase umas 20 pessoas, né, meu? Entre primos e primas, tios, tias e tal. E aí fui tocar na primeira casa, foi Barracão de Zinco, a casa antiga que tinha na Avenida Ibirapuera. Eu era menor de idade. E como é a primeira vez que te deu o desejo de cantar? O que que assim, você já... Já quando criança, você já cantava? O que que surgiu? Alguém da tua família já cantava? A minha avó tocava um pouco de cavaquinho, né? E meu avô também, mais e mais, lá na sanfona, mas era legal. Então quando chegava a época de final de ano, feriado e tudo mais, Aí meus tios, eles são bem musicais. Tinha um lá que tocava pandeiro, arranhava um pouco de cavaquinho. E... É de família. Minha mãe disse quando eu tinha dois anos de idade, Aí meu tio levou um cavaquinho lá em casa, né? E eu garrei no cavaquinho, E só conseguiram tirar de mim depois que eu... Que eu dormi. E aí, acho que desde sempre, acho que é DNA. Eu acho que vem no sangue da família. E aí eu acabei desenvolvendo a música. Ninguém ensinava a tocar o cavaquinho na época. Daí eu ia nos barzinhos com a minha prima, A Mara. E ficava vendo lá os caras tocando cavaquinho e tal. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.